Saúde por vida saudável. Você já se perguntou por que é tão difícil obter saúde? Então, comece se cadastrando no canal e aperta o sininho para ficar ligado nas atualizações. Eu, particularmente, cresci como uma criança muito doente. Sempre em apartamentos, tomando remédios, indo a muitos médicos, mas nunca realmente vivenciando saúde. Aos 22 anos, quando me vi confrontado com diabetes, para fazer duas cirurgias, cheio de problemas de saúde, e sempre incomodado, disforme, digamos assim, por falta de atividade física, má nutrição, excesso de calorias, obesidade, eu sempre me questionei por que eu nunca vivenciei saúde. Será que é tão difícil assim? Será que nós precisamos de tantos profissionais cuidando de nós, tantos remédios, tantos suplementos, tantas terapias e coisas do gênero? Felizmente, aos 23 anos, eu esbarrei com o conceito de ciência da saúde, ou seja, do inglês, natural hygiene, ou em português, higienismo. A ciência da saúde sugere que a natureza é providente e todos os elementos essenciais à saúde de um organismo são fornecidos naturalmente, são encontrados na natureza. Nós não precisamos de muito para ser saudáveis. Precisamos apenas viver de acordo com as leis naturais, viver de acordo com as nossas necessidades biológicas, as leis fisiológicas do organismo vivo. O que seria isso? Como uma das máximas higienistas fala, saúde por viver saudavelmente. Não por drogas, não por terapias, não por cirurgias, mas sim por interagir com a natureza. Ou seja, dormir cedo e dormir o suficiente, pegar sol na quantidade adequada, alimentos adaptados à nossa espécie, prática de atividade física, interação com plantas, com animais, com outros seres vivos, com outros seres humanos. São fatores que as pessoas realmente não dão importância, o devido valor que eles têm, em relação a reverter a proteção de doenças e até mesmo reversão de doenças e produção de fatores bioquímicos dentro do organismo, que são o que realmente mantém a saúde. Os higienistas, quando sugeriram que fatores de estilo de vida eram a verdadeira medicina há 200 anos atrás, foram vistos como charlatões. Eram ridicularizados por sugerir dieta, jejum, sono, sol, banho. Então, obter saúde e se prevenir de doenças, até mesmo reverter doenças e produzir saúde é fácil, não é difícil, não é caro, não é complicado. Mas você precisa de conhecimento e dedicação à sua saúde. Compreender que ninguém pode curá-lo de doenças, só o organismo vivo que se regenera, só ele mesmo que se cura. Mas ele precisa de tijolos de construção. Esses tijolos de construção seriam o sol, ar, água, alimentos adaptados à nossa espécie, até mesmo carinho, amor, interação com plantas, fornecem certos fatores bioquímicos que auxiliam a proteção de saúde. Então, a medicina higienista é completamente antagônica aos outros modelos de saúde porque nós não visamos paliar, tratar ou suprimir doenças. Nós visamos identificar as causas da doença, removê-las e introduzir as causas da saúde. Educar o paciente a como ele deve viver para não produzir a doença e sim produzir saúde. Porque saúde não é comprada e sim produzida diariamente por nosso estilo de vida. E é o que a maior parte das pessoas não percebe, que suas doenças, seus sintomas, advêm de simples fatores de estilo de vida que elas não levam em consideração. Consumo de café, consumo de comida cozida, não comer suficientes quantidades de frutos e vegetais, ou seja, não viver da forma que vivemos durante milhões de anos em nosso habitat natural. Por exemplo, hoje em dia, um dos temas mais quentes na ciência é chamado de cronobiologia. Nós entendemos que o ritmo circadiano, ou seja, o ritmo de 24 horas que nosso organismo tem dentro dele, como se fosse um relógio biológico, é extremamente importante para a saúde e boa nutrição. Por quê? Porque viver dentro desse relógio, ou seja, nós fomos feitos para ser exposto a 12 horas de luz, 12 horas de escuridão. Quando nós desenvolvemos a luz elétrica e quebramos esse parâmetro, e agora só vemos provavelmente 6 horas de escuridão, e às vezes nem isso, porque o quarto geralmente pode ser iluminado vindo a luz da rua, luz dos sensores do Wi-Fi, da TV, do corredor que às vezes a gente deixa ligado, a gente acaba prejudicando a secreção de melatonina e prejudicando a qualidade do sono. E aí a gente acaba vendo luz fora do horário e a gente acaba comendo fora do horário ideal. Então tudo isso vai contribuir para produzir doença. Bom dia, mas boa tarde. Boa tarde. Então, hoje em dia, por exemplo, nós temos pesquisadores japoneses mostrando o que é chamado de terapia florestal. Eles só de levarem pessoas para dentro de uma floresta para andar por uma hora, eles reduzem níveis de ansiedade, depressão, dores em doenças crônicas, melhoram o funcionamento do sistema cardiovascular, eles mostram que as plantas secretam gases chamado phytoncides, que auxiliam o nosso sistema imune. Então a maior parte das pessoas, quando vai falar sobre saúde e doença, elas pensam que a sua doença é uma falta de remédios, de pílulas sintéticas, de cirurgias, ou quando elas cansam do modelo lopático, que elas vão para o modelo naturalista, elas pensam da mesma forma. É uma falta de agulhos no ombro, é uma falta de ajuste na coluna, é uma falta de pílulas naturais produzidas em uma farmácia de manipulação. E não compreendem que a mesma coisa acontece com um bêbado. É impossível tornar um bêbado sóbrio enquanto ele continua a beber. É impossível você reverter suas doenças, seus sintomas, enquanto você continua a praticar os hábitos que causaram a doença. Quando você vai fazer um tratamento, você não para de tomar seu cafezinho, não para de comer comida cozida, não vai dormir mais cedo, ou seja, não reformula seus hábitos de estilo de vida. Não percebe que você é o arquiteto da sua própria miséria, vivendo de uma forma inadequada, que não é consistente com as leis biológicas do seu organismo, que não é consistente com as leis da natureza. Não é o que você praticaria na natureza e o que os seres humanos praticaram durante milhões de anos. Então, seu organismo não é adaptado para aquilo. E quando você faz algo que seu organismo não foi adaptado, você não fornece certos nutrientes e certas necessidades bioquímicas que vão gerar um mau funcionamento no organismo que nós chamamos de doença e tentamos separar de milhões de doenças, mas, no final das contas, é uma simples violação das leis naturais. E quando a gente se adequa novamente às leis naturais, o organismo vivo tem a capacidade de se regenerar, de restaurar a saúde, de retornar à homeostase. Então, esse é um pouco do conceito do que nós chamamos de a ciência da saúde, que é, literalmente, viver de forma natural, viver de forma saudável, com dieta, jejum, alimentos adaptados à nossa espécie, a prática de atividade física, entre inúmeros outros fatores que foram, durante milhões de anos, o que a natureza tem usado para manter e restaurar e produzir a saúde em todo tipo de organismo vivo, seja animal ou vegetal. Eles podem ter diferentes necessidades, mas, ainda assim, todos eles têm certos requerimentos biológicos que, quando não fornecidos, começam a mal funcionar e podem até mesmo falecer por causa desse mal funcionamento. Então, gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direto do site e do blog, fique ligado aos nossos cursos de retiros e palestras ao longo do ano, principalmente, os retiros em Saquarema, sempre em janeiro e julho, no Espaço Saúde Frugal. Eu presto atendimento nutricional ao longo do ano. Nós temos sete livros já publicados, um curso culinário online, o VegFit2, e muito material gratuito no site, até mesmo um book gratuito com receitas. E um canal do YouTube cheio de material didático científico, além de documentários para você aprender sobre esse conceito, esse estilo de vida. Então, muita, mas muita saúde frugal e até a próxima!